Pelo segundo ano consecutivo, acompanhando os diretores do Grupo Difusora de Comunicação, estamos marcando presença na NAB Show, o maior evento de rádio e TV para o mundo, aqui em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, acompanhados dos nossos diretores, Márcio Luiz, Marcos Vinícius, Pedro Augusto e também do nosso técnico, Eli Costa. E o nosso dia começou ontem, marcando presença no Hotel Belarjo, um dos maiores hotéis-cassino do mundo, no Café com Aberte, Associação Brasileira de Rádio e TV, onde tiveram presentes os maiores nomes do meio da comunicação brasileira e também do mundo. Entre eles, Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Rádio e TV. Palestras, reuniões, perguntas, bate-papo com os maiores especialistas do meio da comunicação. Foram três horas de duração, falando principalmente do avanço do rádio, como a principal mídia do mundo. Após este importante encontro, seguimos para a NAB Show. Visita de estandes, bate-papo, conferência, olhando e seguindo as novidades presentes na maior feira com mais de 600 expositores de todo o mundo.